Bom dia, senhores! Terça-feira, 6 de agosto de 2019. Olha o tamanho da criança. Isso aí não passou fome na vida, não. Bom, MJG no ar. Saudando aí a toda a família MJG. Sempre naquela expectativa de que tenhamos um dia maravilhoso, repleto de bons momentos, que o caminho esteja iluminado sempre. Ontem, o meu amigo, meu assinante, André Leal. Alô, Leal! E aí! Alô, Leal! Curtindo aí o Nordeste, hein? Enquanto eu aqui nessa cidade linda, o cara tá lá em Natal, trabalhando e curtindo paisagens maravilhosas de Natal. Alô, Natal! Cidade muito gostosa. O Leal mandou pra mim um link de uma notícia publicada naquele site Lixoou para os íntimos. Vocês sabem bem do que eu tô falando. Existe uma turminha aí desses sites horrorosos sobre carro no Brasil. uma horda de indivíduos vendidos. Além de textos horrorosos, textos tendenciosos, que eu acho que é o mais grave. Porque o texto pode ser ruim. A gente muitas vezes vem aqui gravar e o vídeo não sai 100% do jeito que eu gostaria. Às vezes nem 60% daquilo que eu gostaria. Você pode não estar inspirado pra produzir conteúdo. Não é fácil assim como pode parecer. Essa coisa de chegar, ligar a câmera e sair falando, nem sempre dá certo. E mesmo artigos escritos, nem sempre você vai conseguir produzir o conteúdo bacana, coeso, um texto que flui, né? Nem sempre as coisas funcionam assim na vida da gente. Mas o Lixoou, que olha que a imprensa do segmento automotivo no Brasil é das piores do mundo, sem dúvida, né? Mas o Lixoou, mesmo nessa nessa coisa toda, ele consegue se destacar negativamente. Publicou aí um artigo descendo a lenha, descobrindo a América, reinventando a roda, tentando justificar o porquê que o Jeep Renegade está liderando a categoria dos crossovers, que não são SUVs, já disse zilhões de vezes, são crossovers, Renegade já é o virtual campeão brasileiro de 2019, tem uma margem muito segura em relação ao Nissan Kicks, mais ainda sobre o Hyundai Creta, mais ainda sobre o Honda HR-V. E a coisa toda tem muito a ver com a Honda e você vai entender comigo porquê. você está acompanhando os levantamentos quinzenais de venda de zero quilômetro no Brasil? Que a MJG publica todo dia, geralmente todo dia 16 e todo dia primeiro. Dia 16 uma parcial e o dia primeiro ou dia 2 a totalização do mês anterior. Você está acompanhando? você viu que a Jeep com dois modelos ela está já com viés muito forte de passar a Honda no acumulado do ano 2019. Você está por dentro disso. Se não está, assiste aí. O último vídeo foi publicado sexta-feira por mim com os resultados totais do mês de julho você vai entender o que eu estou falando. isso daí já começou a subir a cabeça do pessoal. A Honda repetindo sempre uma marca na qual sempre fui muitíssimo bem atendido uma marca que tem produtos alguns produtos de qualidade alguns produtos que tem uma história no mercado automotivo mundial como é o caso do Civic do CRV do Accord carros que inclusive habitam o imaginário do consumidor em diversas partes do mundo a Honda é uma marca que faz a sua história no automobilismo inclusive os torcedores brasileiros saudosos do Ayrton Senna os três títulos mundiais do Ayrton Senna na Fórmula 1 foram conquistados dirigindo carros movidos por motores da Honda não seria eu que viria aqui ocupar esse espaço esse solo sagrado de opinião para dizer que a Honda é um lixo de marca de marca não entendo dessa forma mas pensando exclusivamente de Brasil pensando exclusivamente de mercado automotivo brasileiro algumas coisas que acontecem envolvendo a Honda sempre me chamaram muita atenção o Civic historicamente sempre foi freguês do Corolla como eu já mostrei para vocês assinante MJG acho que há mais de um ano assistiu a palestra que eu proferi contando 15 anos da rivalidade histórica entre Civic e Corolla no Brasil e que historicamente o Corolla só perde essa disputa nos anos em que muda de geração e que neste ano de 2019 onde o Corolla está mudando de geração o Civic como ele abandonou o combate o Civic já não briga mais nessa categoria a bem da realidade olha essa avenida é impressionante acho que hoje eu não estou afim acho que eu vou pela Vicinal estou de saco cheio não haverá momento Moreiras mas pelo menos também não vou ficar me aborrecendo muito porque é brincadeira isso aqui e diz que pelo dedo você já conhece o Gigante estou vendo que o negócio está feio tem sempre uma Corrie um débil mental aquele Fox hoje eu ainda não vi mas eu vou pela Vicinal sim socorro estão voltando aqui para o nosso debate o Civic sempre foi freguês do Corolla a Honda assumiu uma estratégia diferente para o Civic ousando mais do que de costume e o carro não tem mais condições de brigar numericamente pelo primeiro lugar com o rival da sua arquirrival parece piada mas outro 500 com o dinossauro ao volante realmente é a linha de consumidor desse carro aí o Civic não briga mais com o Corolla porque a categoria do sedã médio ela tem um líder isolado absoluto e o resto brigando ali para ter alguma representatividade mas sempre me chamou atenção nessa imprensa até antes de eu começar a trabalhar com o carro me chamava atenção o fato que essa imprensa que gente outra coisa que eu falo para vocês com frequência a imprensa automotiva no Brasil hoje ela tem uma representatividade muito pequena então você ver uma reportagem tendenciosa marota vagabunda tentando falar bem de um carro em detrimento de outro você não precisa esquentar a sua cabeça porque o que esses falam o que esses caras falam reverbera muito pouco no mercado verdadeiro que é a loja eu digo para você que hoje uma revista um programa qualquer automotivo tem a mesma representatividade de um fórum de internet nenhuma o que esses caras falam ecoa na mente de muito pouca gente aliás que bom que é assim sinal que há alguma esperança para esse mundo então se a quatro patas diz depois de páginas e páginas enaltecendo um modelo de uma certa marca que esse modelo é o ganhador do comparativo não sei lá o que isso na prática hoje não significa nada mais só pessoas assim que tem que o brasileiro em geral infelizmente ele tem essa essa conduta de ex-mulher né mas só quem tem esse horizonte mental muito muito restrito muito limitado muito baixo que vai fazer eco porque esses caras falam então no que diz respeito a isso e eu estou falando de revista quatro rodas revista auto esporte auto esporte que também tem aquele programa matinal aos domingos na rede globo de televisão imagina o lixo o né que que vai mudar o lixo o né nessa preocupação desesperada em falar bem da ronda a ronda que está perdendo mercado para jipe começa a bater o desespero então recorre a esses veículos de comunicação onde tudo que a ronda faz é lindo e maravilhoso onde o Wesley RV é um baita de um carro e tentam ficar lá argumentando que o Renegade está na liderança depois de vários anos simplesmente porque mirou no público PCD e nas vendas para a Ubia né aliás acho assim de uma baixíssima inteligência de um interessado em trabalhar no Uber escolher um Jeep Renegade para trabalhar com o aplicativo né porque o Renegade 1.8 que é a versão oferecida com descontos mais interessantes não tem um bom consumo e você que vai andar muito não me parece ser uma alternativa lá muito legal por incrível que pareça seria melhor o cidadão andar de Kicks do que andar de Renegade pensando pensando na conta de quem vai trabalhar com o aplicativo mas afinal né qual é o problema de um carro vender muito nas modalidades diretas PCD Uber frotas de uma forma geral qual que é o problema de um carro vender muito nessas categorias porque de acordo com o lixo o Honda HR-V está tranquilo vendendo para a pessoa física eu sou da seguinte opinião se você está tranquilo na sua vida algumas coisas você ignora se você compra o carro que te serve o carro que vai atender as suas demandas no dia a dia você estará pouco ligando para o fato desse carro ser mais vendido ou menos vendido se você compra o carro pensando se ele é líder da categoria em vendas ou não você é um idiota você não passa de um imbecil não importa a categoria de carro que você comprou se é subcompacto se é compacto se é crossover se é sedã você você não tem o mínimo de inteligência para debater mercado ponto se a Honda lançou um produto que a despeito das suas baixas qualidades técnicas e mesmo de acabamento o HR-V e esse carro é líder entre as pessoas físicas qual é o problema qual é o problema me diga você que está me ouvindo qual é o problema do Renegade ano passado foi o Creta vender mais para a pessoa jurídica eu acho que o público que está disposto a comprar um carro PCD e que ele quer todas as isenções se ele tem a possibilidade de ter um carro de uma marca que é aspiracional no Brasil no caso a Jeep um carro que apesar de ter um motor extremamente discutível médias de consumo o brasileiro não faz test drive para comprar carro qual é o problema desse cara comprar esse carro com todas as isenções ainda por cima um Jeep eu acho que esse consumidor não é o mesmo consumidor que compraria um Honda então se a Honda descobriu que o público numericamente falando que vai comprar carro com desconto é numericamente maior do que o público dela que é aquele que vai lá e paga o tanto que a montadora quer essa pessoa nunca compraria um Honda então qual é o problema dessa pessoa comprar um Jeep né agora a Honda descobriu que existe venda direta no Brasil quer dizer vá a merda né um texto lixo um texto de quinta categoria que não surpreende porque esse site não produz um conteúdo que preste e faz parte dessa mídia que felizmente hoje tem pouquíssima influência no processo tomada de decisão por parte do consumidor pouquíssima influência para não dizer nenhuma o que é maravilhoso né que o brasileiro não dê importância para isso e fica aí aberto o espaço né para o nosso para o nosso assinante participar dos debates ao longo do dia é aquela velha história venda é venda se está vendendo é um bom sinal de alguma maneira se não está vendendo sinal de alerta ligado mas a tentativa de justificar a queda absurda do HR-V individualmente enquanto modelo e da Honda com uma batelada de modelos perdendo para a Jeep que tem dois carros para disputar mostra que sinceramente até aquilo que deveria ser um pouco melhor no Brasil na verdade é um lixo né então meus amigos agradecendo aí mais uma vez pela audiência né você vê que coisa tranquila que é o trajeto rodoviário tem um ou outro pangaré mas no geral a tranquilidade tomou conta hoje não estava afim de muita bababaquice não então que maravilha que é isso aqui a gente poder falar a verdade para as pessoas né de cara limpa com bastante tranquilidade e mostrando que a coisa não funciona assim não Renegade está liderando que bom que está liderando se o HR-V está liderando que bom que está liderando agora tentar usar esse tipo de argumento você falar né que o motor do HR-V é mais econômico que não é também nenhuma dificuldade é um motor mais elástico com mais economia tudo bem é um argumento a considerar embora porque que o consumidor na loja está preferindo o Renegade né faça uma reflexão corrija suas próprias cagadas defina melhor o seu público alvo e a sua estratégia de preço do que ficar com essas baboseiras aí nesses sites de quinta categoria que já deviam já deviam ter sido fechados há muito tempo mas justamente por conta disso não são né pois tem mais debate continua firme e forte ao longo da terça-feira abraço em todos fui a ver Obrigado.